Bom, o último vídeo que faltava para o meu canal, da última máquina que faltava mostrar também, né? A Brastemp Doet. Essa jamanta preta aqui. Que é uma máquina muito top. É aquele tipo de máquina, assim, que é tão boa, é tão bonita, que você pode chegar para alguém e falar que nem a... Igual a personagem Ellen, da novela Cobras e Lagartos. Luxus, eu tenho. Você não tem. Bom, brincadeiras na parte, vamos contar a historinha dessa máquina aqui. Bom, vou primeiro, né, como sempre, falar dessa máquina aqui. Já tem um bom tempo que eu estava procurando uma dessa para comprar. Ano passado, inclusive, né, eu até vi uma para comprar. Daí eu passei uma semana, assim, juntando dinheiro, daí quando eu consegui o dinheiro para comprar a máquina, já tinha sido vendida, né? Daí essa daqui apareceu, né, e mesma coisa, eu estava sem dinheiro, consegui juntar meio de última hora e comprei ela. Ela está bem novona, né, funcionando bem pra caramba. Mas como nem tudo são flores, né, eu tive que resolver um problema na bomba d'água dessa máquina. Ela até funcionava, só que daí conforme passava o tempo, né, com a bomba ligada, quando a máquina dava uma desligada e ligava a bomba de novo, né, a bomba não conseguia... não conseguia partir, assim, de primeira, daí eu tinha que assoprar a mangueira de drenagem pra ela conseguir funcionar, né. Estava uma merda. Deixa eu até, só por... só mostrar como é que é a bomba dela. Olha aqui a desgraça. Tive que trocar o corpo da bomba também. Eu até tentei encaixar uma bomba comum aqui. Até fiz a furação, porém... é... ficava muito longe desse buraco de saída aqui, daí a água... não saía, né. E pra ajudar mais ainda, olha o formato dessa merda. Ela não é de parafusar, você encaixa aqui e gira pra ela travar. Que nem tampa de panela de pressão. É até uma pena que essa bomba... tá estragada, né, porque... ela é mais potente do que... do que as bombas nacionais. O tamanho dela é bem maior também. Tem um pezinho bom isso daqui. Se você tacar na cabeça de alguém, a pessoa desmaia na hora. Mas agora, prosseguindo um pouco com a história dessa máquina... Bom... As Brastemp Doit, elas sucederam as Brastemp Supercapacidade... na linha de lavadoras importadas da Brastemp. Isso em meados de 2007, se eu não me engano. E... A gente teve aqui no Brasil, se eu não me engano... uma, duas... quatro versões da... das Doit. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem, né. Bom... A primeira foi a Doit Titânio. Que tem aquela frente um pouco mais abaulada, né. Ela é cinza. Tem um design que parece até mais robustano do que essa daqui. Daí depois dela veio essa daqui, que é a Doit Black. Eu não sei até quando ela ficou em linha, né. Mas essa minha daqui é de 2010. Depois dela, a gente teve a famosa Brastemp Cereja. Outra máquina muito bonita, muito... muito top. E depois da Brastemp Cereja, a gente teve uma idêntica Brastemp Cereja. Porém, ela era cinza. E o painel dela era a Touch. Igual das Electrolux Blue Touch. E depois delas, não apareceu mais nenhuma americana por aqui. Uma coisa que eu acho muito bonita, muito característica dessas máquinas, é essa... Esses frisos laterais, assim. Quem conhece, né, já bate o olho e já vê. É uma Doit, cara. Máquina top. Bom, falando agora um pouquinho desse modelo aqui, né. Que nem eu falei, ela é de meados de 2010. Eu acho que ela ficou em linha entre 2009 e 2011, né. Mais ou menos nesse período aí. Essa máquina aqui, ela é... Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela é... É baseada, né, idêntica ao modelo da Maytag. Nessa época, a Maytag já era da... Da Whirlpool. Você vê que coisa, né. Lá nos Estados Unidos, essa máquina aqui, ela é... É uma máquina comum, assim, que nem uma... Como uma Brastemp 11kg da vida, né. E aqui era uma máquina... Uma máquina de luxo, que custava um rim, né. Eu não acho isso muito legal, porque... Tudo bem que o brasileiro não cuida muito das coisas, né. Mas... Muita gente merecia até acesso a... A máquina boa, né. Máquina de qualidade e tal. Bom, mas vamos prosseguindo, né. É... Como ela é uma máquina americana, ela tem aqui algumas características já no painel que mostram... Que mostram as raízes dela, né. Primeiro aqui, né. Ela tem duas temperaturas pra... Uma pra lavagem e uma pra enxágue. Ela tem isso daqui que eu não entendo muito bem a lógica, né. Mas ela tem aqui um botão de ligar separado. O botão de iniciar separado. E aqui um outro botão pra pausar e desligar, né. Tudo bem que você consegue desligar pelo botão de liga também, né. Mas podia ser algo um pouquinho mais simples, né. Tipo, um liga-desliga aqui e um inicia-pausa ali, né. E aqui ela mostra... As etapas dela, né. Mostra se a porta tá travada ou não. Não tem nada mais... Tem gente que ostenta, né. Iphone, essas coisas. Gente raiz mesmo ostenta lavadora, né. Ó, eu tenho uma noite e você não tem. Aqui é a gaveta dela. Essa máquina aqui ela não tem pra lavagem. Então ela só tem um compartimento pra sabão. Um de amaciante, um de alvejante. Que inclusive, né, graças a um... A um colega que viu o vídeo dessa máquina que eu postei, né. Ele até me informou que esse dispenser aqui, na verdade, ele... A máquina ela enxágua com o alvejante. Ele não desce junto na lavagem. Tudo bem que nunca me aconteceu das roupas serem enxaguadas com sabão, né. Mas se eu não soubesse, uma hora isso ia acabar acontecendo, né. E isso aqui é outra coisa muito bonita dessa máquina. Essa porta aqui. Com as bordas... Cromadas, né. Tem um vidro bem... Bem grande. Essa minha aqui ela não tem um acrílico que vem aqui na frente. Que vem escrito Brastemp, né. Só percebi isso quando eu trouxe ela pra casa. Mas... É até melhor assim que daí... Dá pra ver melhor o processo de lavagem. Ela não tem trinco na porta aqui, então é só... É só puxar. Que eu gosto dessa máquina também, que ela tem essa portona grande, bonita, né. Que é proporcional ao tamanho do cesto. Não é que nem a nova lava e seca da Brastemp, que tem aquela porta gigante que parece uma lua nova. E aí quando você abre... O cesto tá ali na metade pra cima. O cesto dela é bem grande. Bem grande mesmo. Eu gosto dessa máquina que ela tem um cheiro bem característico, né. Parece tipo um... Um cheirinho de... De mofo com amaciante. Nossa, eu... Gostei. Tipo... Ficou marcado pra mim que é... O cheiro dessa máquina. Bom, como toda lavadora importada da Brastemp, ela tem esses avisos horrendos aqui de risco disso, risco daquilo, né. Mas releva. Dá pra relevar. Ela tem aqui, né. A trava da porta dela é um pouquinho diferente das travas comuns que a gente vê nas lavadoras frontais. Porque ela tem aqui, além da trava, ela tem esse botãozinho aqui. Esse botãozinho, pelo que eu entendi, a função dele é... É avisar a placa que a porta foi aberta. Porque se a porta, ela não é aberta por... Depois de três ciclos seguidos, daí a máquina dá erro. É até meio ruim isso, porque daí se precisar jampiar a placa, jampiar a trava, daí não... Não dá certo também. Outra dica também, né. Eu só deixei fechado assim pro vídeo, né. Mas quem tem lavas seca, sempre deixa meio entreaberto aqui pra... Pular um ar ali dentro e não estragar a máquina. Ela tem aqui... Já tá bem rasgado esse papelzinho. Ó, mas é um... Um avisozinho, né, dizendo que essa máquina tem... É certificada pra... Tipo, tem certificado lá dizendo que ela é boa... Que ela realmente esteriliza as roupas. Tanto que ela tem um... Não esteriliza, sanitiza as roupas, né. Tanto que ela tem aqui um ciclo de lavagem e sanitização. Esse é o único ciclo dela que você pode usar água muito quente e fria. Na verdade, você não pode nem mudar a temperatura, né. O painel dela até que é bem simplão. Mas tem tudo que você precisa, né. Uma coisa que eu não gosto muito no painel dela... É que... Esse painel aqui, ele é um... É um adesivo igual de braçompa inteligente, né. Daí se... Se acaba apertando o botão aqui com a unha, né. Deixa de qualquer... Aperta de qualquer jeito, né. Uma hora esses botões vão acabar... Acabar trincando, né. Rachando, daí não... Não é legal, né. Mas a mesma coisa, né. Dá pra relevar porque essa máquina é tão boa, tão top, né. E também como ela não custa barato... Daí quem tem não... Não vai cuidar dela de qualquer jeito, né. Parece um espelho também, né. Bom, vou explicar um pouquinho dos programas dela, né. Ela diz aqui que tem esse Sixty Sense igual da Bracemps Sexto Sentido, né. Tem, deixa eu ver, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete ciclos automáticos. Fiz aqui umas etapas extras. Eu gosto... Eu gostei muito dela, assim, de cara, né. Quando eu vi que ela tem a opção de enxaguar e centrifugar, né. Isoladamente. Assim como a Abrastemp Inteligente, né. Que tem aquela... Aquele problema de não poder selecionar algumas... Funções em alguns ciclos. Essa daqui também tem isso. Mas... Mais uma vez. Dá pra relevar porque ela é boa, né. Mesmo você não podendo selecionar algumas funções, ela... Ela lava bem. Centrifuga bem. É bem diretona também. Bom, os ciclos dela, que se eu não me engano, você pode selecionar praticamente tudo de... De função são roupa branca. O edredom. Eu não tenho certeza se o dia a dia você pode selecionar tudo que puder também, né. Mas... Desses três, assim, eles são os mais... Os mais potentes. Tem o ciclo rápido, delicado. Especial. O max lavagem, né. Você vê que coisa. Eu já tô com essa máquina há um tempinho. Eu nunca usei ela na água quente. Que... Já dá pra ter uma ideia do que eu tô perdendo. Pois é, né. Mas mesmo assim, né. Eu tenho usado ela só na água fria. E ela lava bem pra caramba mesmo na água fria. Essa função aqui de adiar início de lavagem, né. É igual da sexto sentido. É... Só que na... Na do it aqui, ela só permite até no máximo 10 horas. Na sexto sentido, se eu não me engano, são 12. Agora eu vou falar um pouquinho dessas funções extras aqui. A lavagem estendida, né. Ela passa um tempo a mais lavando, né. Ela faz uma pausa maior também entre os tombamentos. Que é quase como se fosse uma pré-lavagem. Aqui lavagem estendida. Durante todo o tempo de lavagem estendida, você pode adicionar mais roupa, né. Tipo, você pausa a máquina. E daí você pode abrir pra colocar mais roupa. Quando seleciona só a lavagem, né. Você tem um tempo limite. Daí tipo... É... Eu não sei quantos minutos é, mas... Pouca coisa depois que ela termina de encher que você ainda pode adicionar roupa dentro da máquina. O Max Centrifugação... É... Eu não sei se ele aumenta mais o tempo de centrifugação. Eu acho que sim, né. É, aumenta o tempo de centrifugação. E ele só funciona na centrifugação na velocidade alta. O Tira Manchas. Eu nunca usei, né. Mas pelo que eu entendi, deve ser também um... Algum tempo a mais de lavagem. Que também só funciona na água quente. O Enxágua Extra, né. Adiciona um enxágua a mais. Isso é uma coisa que eu não gostei muito nessa máquina. Que ela enxágua meio... Meio pouco. Não é por questão assim dela enxaguar pouco a roupa. Mas é que... Essa máquina aqui, ela... Ela lava meio que a seco a roupa. Você não... Não chega a ver assim a água no... No cesto, né. Daí dependendo da... Da quantidade de sabão que você põe, né. Se a roupa tá muito suja ou não, né. E às vezes mesmo com o Enxágua Extra... Falta ainda mais um... Enxáguizinho. O sinal de fim de ciclo, né. Ela dá um... Um zapito que parece de micro-ondas quando eu termino. Essa tecla também, se ser pressionada aí, ela trava os controles da máquina. As únicas teclas que funcionam daí é o pausar e desligar. Eu acho que na verdade é a única tecla que funciona, né. Daí pra iniciar a máquina de novo, você tem que vir aqui, destravar o painel. E iniciar de novo. Vou mostrar mais um pouquinho aqui das... Das etapas dela, né. Como eu falei no começo do vídeo, essa máquina aqui, o funcionamento dela é bem direto, né. Eu gostei disso. Ela não é cheia de... De rodeios, né. Que nem... Que nem algumas frontais. Outra coisa que eu gostei dela também é que... Ela lava bem pra caramba, né. E o tombamento dela é meio que direto, né. Ela tomba assim... Para uns 5 segundos no máximo e daí já começa a girar pro outro lado, né. Que tem algumas frontais que tipo... Batem aqui... Para ali uma vida... Daí depois giro pro outro lado... Para mais uma vida... Eu não gosto muito disso, né. Uma outra característica dessa máquina que eu gostei bastante, né. Tipo, desmente, né. Não é que desmente, né. Prova o contrário do que muita gente fala. Essa máquina, ela tem motor com correia, né. Motor comum. Tem muita gente que fala às vezes... Ah, a máquina com motor com correia dessas frontais é muito barulhenta. Motor direct drive é... É melhor que isso, que aquilo, né. Não é nada disso, não, né. Praticamente é a mesma coisa. Eu digo isso porque ela é bem silenciosa. Ela trabalha macia. Mesmo na centrifugação, o motor dela é bem silencioso. Então, né. Como diz, é muita propaganda. É muito marketing pra... Pra desmerecer motor com correia nessas máquinas frontais. Apesar dela ser uma máquina importada também, por sorte ela tem o plugue tripolar, né. Tudo bem que eu ainda não tenho uma tomada pra ela. Outra característica que eu... Não sei se eu já falei nos vídeos das outras importadas. Mas lá nos Estados Unidos, todas as máquinas de lavar são 127 volts. Por isso que dessas importadas nunca foi comercializada 220. Apesar da máquina ser sempre 127 volts, tem algumas secadoras que elas são teoricamente 220. Na verdade, lá nos Estados Unidos são assim. As secadoras elétricas, a parte pra resistência é 220 volts. Daí a parte pro timer, pra lâmpada interna da máquina, pro motor, é tudo 127 volts. Então, ela trabalha com as duas tensões ao mesmo tempo. É algo meio... Meio escabroso, né. Mas é bem... É bem seguro. Uma coisa também que... Que eu gosto muito nessa máquina é a cor dela. Não é muito comum a gente ver eletrodoméstico preto. E também não é de qualquer jeito que uma cor preta vai ficar bonita no eletrodoméstico, né. Essa máquina aqui ficou muito top. Eu que não gosto de coisa preta... Assim, eletrodoméstico preto, eu gostei dela, assim, né. Bem dark, sombria, das trevas, do frio de outubro. Só que, como tudo não é... Nem tudo são flores. Infelizmente, essa cor aqui, ó. Ela risca com muita facilidade, né. Eu até cubro ela com um pano pra não piorar muito o que tá aqui. Uma hora, se der certo, eu vou polir essa tampa dela pra deixar mais novinha. Bom, eu acho que era isso que eu tinha pra falar dessa máquina, né. Também era o último vídeo que faltava pra eu falar de todas as máquinas da minha coleção. Não sei se eu encerro os vídeos do canal por aqui mesmo. Se mais pra frente eu invento alguma coisa pra falar e falo no canal também, né. Mas é isso aí, né. Vamos encerrar essa... Por enquanto, essa série de vídeos com... Um chave de ouro, né. Com uma máquina top de linha.